Olá a vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e esse vídeo é pra você que quer salvar o mundo. Você quer... você vê a fome no mundo e você fala, ah, eu quero acabar com a fome, eu quero acabar com a sede, eu quero acabar com tal doença, ou eu quero acabar com as pessoas não terem moradia e tal, tudo mais lindo, bonito, moral, legal. Agora, aqui é uma dica. Não tem nada de errado em salvar o mundo ganhando dinheiro com isso. Tem várias pessoas, especialmente as pessoas mais empolgadas com eu quero acabar com a fome, elas dividem as coisas na cabeça delas como coisas que salvam o mundo, numa caixa, pra lá, sim, e do outro lado, coisas que dão lucro. Ou seja, se está dando lucro, não acaba com a fome. Se vai acabar com a fome, não vai dar lucro. Não tem como juntar os dois. E está errado isso. Liberte-se dessa ideia. Ok? E outra coisa que tem, e as duas eu quero abordar nesse vídeo, é que as pessoas, muitas, muitas, muitas pessoas, acham que isso seria de alguma forma imoral, ou ruim, ou explorador. Digamos, quer ver um exemplo? Se eu falo pra você, olha, tem um cara que ele tem um projeto pra acabar com a sede no mundo. Ele vai conseguir distribuir água pras pessoas pobres e nunca mais vai ter problemas de água infectada, ou mortes por doenças, de alguma forma isso vai acontecer, ou vai reduzir dramaticamente. Vai reduzir pra, sei lá, 2% do número atual. Mas, ao fazer isso, ele vai ganhar 2 bilhões de dólares. Muitas pessoas iam falar, Nossa, mas ele vai ganhar 2 bilhões de dólares? Ele está explorando essas pessoas. Sabe, todas essas pessoas pobres e tal, que vão ter esse serviço, e ele está roubando dinheiro. Meu, qual é o problema? Qual é o problema? Porque, muitas pessoas seriam ajudadas, a vida de pessoas ia melhorar fantasticamente, ele ia salvar vidas, milhões de vidas, e ele ganhou 2 bilhões de dólares por isso. O Estado te taxa muito mais que isso pra um retorno quase zero. Qual é o problema? Porque se ele vendesse esse serviço e ficasse rico nesse processo, todo mundo quis participar. Ele não obrigou ninguém a nada. Só que quando o Estado vai e rouba um monte de dinheiro de pessoas, e faz um monte de projetos que dá errado, e no fim das contas não faz muita coisa, e joga bilhões de reais de dinheiro fora, a gente acha isso, não, mas é moral, porque os políticos estão tentando ajudar a caridade de redistribuição. A gente acha isso bonito, mas se algum cara fizesse isso pra algum lucro grande, sei lá, se algum cara falar, olha, eu vou levar comida pra África subsaariana, eu vou alimentar 10 milhões de pessoas, e eu vou ganhar nesse processo 50 milhões de dólares. A gente já falou, não, mas olha que explorador, que burguês capitalista. Meu, qual é o problema? Qual? Se você quer salvar o mundo, liberte-se dessa ideia. Ok? Liberte-se da ideia de que existe uma separação entre fazer o bem e ganhar dinheiro. Porque se você quer resolver um problema no mundo, você precisa ganhar dinheiro com ele. Porque, imagina se você tivesse todas as mentes empreendedoras, os caras fome mesmo, os caras inteligentes, sei lá, o presidente do HSBC mundial, ou, sei lá, o chefe do maior grupo de investimento dos Estados Unidos, o cara que deve ter, sei lá, uma carteira de 150 bilhões de dólares investido. Imagina se você tivesse esses caras dedicados a resolver o problema da fome na África. e falando, ó, eu vou abrir uma empresa, eu tenho um modelo de negócio, eu vou juntar uns caras aqui, tem toda essa minha equipe aqui que são executivos de alta performance, eles vão ganhar muito dinheiro fazendo isso, e eu também, e a gente vai lá e a gente vai resolver esse problema. Sabe por que isso não acontece? Porque não pode ter lucro com isso. Porque se fosse aceito isso, se o cara tivesse, ó, que não, dá pra ganhar dinheiro com isso, eles faziam. Se você quer resolver um problema, coloca uma recompensa nisso. Qual que é a recompensa? É o lucro. Você vai ter lucro, você vai ter prestígio, você vai ter... Mas não, a gente acha que os problemas graves do mundo, primeiro, tem gente que acha que eles são causados pelo capitalismo, e segundo, tem gente que acha que não, não, isso tem que ser resolvido de uma forma altruísta. Sabe, você tem que ir lá e vai sofrer, você vai te custar, e daí você vai resolver isso. Então se você é um cara muito rico, muito inteligente, você tem que ir lá na África pra ajudar a carregar baus de água. Mas se você criasse uma empresa pra vender isso, pra entubar a água e tal, e daí você fosse dono desse suprimento de água, mas você vende e tal, você faz todo o encanamento pras pessoas e leva pras fazendas, e todo mundo tem água de qualidade, e você é um capitalista, burguês, malvadão, safado, que precisa ser preso ou executado. Não. Tenta pensar assim, ok. A gente tem um problema de falta de água no Brasil. Ok? Ou a gente tem água, mas ela não é de qualidade, ela tá poluída, ou ela não chega em tais lugares, como é que a gente pode resolver isso? Como que eu posso ganhar dinheiro com isso? Porque se eu quiser os melhores empregados, se eu quiser os melhores funcionários, se eu quiser usar tecnologias altamente complexas, eu vou ter que ter um orçamento. E pedir dinheiro, vai ter que funcionar, mas e se eu conseguisse criar uma empresa autossustentável nesse modelo? O problema é que a gente não aceita isso moralmente. Eu aceito. Mas muita gente não aceitaria isso. Agora, a gente se esquece da quantidade de heróis que você não sabe a menor ideia de quem eles são, ou onde eles estão, ou o nome deles, ou nada, que eles já estão agora contribuindo pra resolver esse problema. Pra resolver o problema da fome, pra resolver o problema da distribuição de água, pra resolver o problema de moradia, pra... Todos eles. E você provavelmente nem percebe que eles estão fazendo isso, ou você até acha que eles estão fazendo isso por ganância, e que eles não deveriam estar fazendo isso. Quer ver? Se você quer melhorar a distribuição de alimentos no mundo, porque o problema de alimentos no mundo não é produção, é distribuição. Por que você... Olha, pera. Porque tem um problema de segurança de propriedade em algum país na África, que as pessoas podem ter as fazendas, mas daí chegam oficiais do governo e roubam elas, ou gangues armadas, porque no fim das contas é a mesma coisa, e isso faz com que as fazendas lá não funcionem. E se eu desenvolver algum sistema jurídico, privado, que eles podem contratar, ou algum sistema de segurança que eu posso ir lá, ou se eu, sei lá, criar alguma coisa que ajuda eles a terem as fazendas deles com mais certeza, e isso melhora a produção de alimentos de algum país na África em 5%, você acabou de alimentar algumas centenas de milhares de pessoas através desse ato. Ou você fala, não, 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 pera, 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 pera. Eu vou desenvolver uma tecnologia que barateia o custo de plantar e colher, mas é uma tecnologia simples, tipo alguma colhedeira, assim, tipo um cortador de grama, não sei, eu tô inventando agora. Que você só vai, assim, pela plantação e você colhe e é mais rápido, e assim você consegue baixar os custos de produção, então, em algum lugar na África isso pode ser implantado, e isso baixa o custo de comida, o que permite que mais pessoas tenham acesso a ela. ou eu vou desenvolver uma nova técnica e você vai vender essa máquina a lucro, você vai produzir essa máquina e vendê-la lá na África a lucro. Ou você fala, eu vou desenvolver uma tecnologia que vai tornar o plantio de batatas mais eficiente ou alguma coisa que reduz quantas delas são perdidas pra pestes ou esse tipo de coisa, você vai alimentar pessoas. Exceto que todas essas coisas você pode fazer pra lucro. Se um laboratório, digamos, um laboratório, fala, não, a gente vai desenvolver alguma coisa que você pode pôr na terra ou misturar e tal e é barato e é simples e a gente vai vender ela na África e isso faz com que as plantações sejam mais resistentes a fungos. E isso quer dizer que eles vão produzir 1% a mais por ano o que alimenta 50 mil pessoas. E a gente vai ganhar dinheiro com isso. Isso já existe. Isso tá acontecendo. E o que você precisa pra isso acontecer mais é mais capitalismo. É mais liberdade econômica. É mais liberdade das empresas poderem atuar em diferentes lugares do mundo. De simplesmente entrar em negócios e fazer alguma coisa. Das pessoas lá. Porque se vocês forem ver os lugares que tem mais desses problemas, fome, falta de moradia, água, doenças, você vai ver lugares em que não tem capitalismo. Em que simplesmente não tem capitalismo. Não tem livre mercado. Não tem trocas entre pessoas. Não tem propriedade. Ou isso é extremamente fechado. Isso é extremamente reduzido. Isso é extremamente corrupto. Não funciona. Você vai ver isso. Talvez só falar disso, talvez só tentar ir lá e promover isso ajude. Você quer resolver o problema de moradia? Então por que você não vira um engenheiro civil e desenvolve algum tipo de concreto que é mais barato e mais simples? E ele é mais barato tipo 4% mais barato. O que significa que casas médias pra pobres vão cair de tô chutando 85 mil reais pra 80 mil reais. Você tá dando casas pra todo mundo? Não. mas agora tem 20 mil famílias que não podiam comprar a casa 85 mas podem comprar 80. E você acabou de ajudar elas. Por que? Porque você virou engenheiro. Por que? Porque a tua empresa quer lucrar. Não tem nada de errado nisso. E tem outras pessoas que estão contribuindo exatamente pra isso agora. Que é, por exemplo, o capitão do navio que leva a soja daqui pra China. Ele tá ajudando a acabar com a fome no mundo. Só que a gente acha que não, mas ele só tá fazendo o trabalho dele. Ele só tá lucrando. isso tá errado. Não, mas ele tá dentro da cadeia de produção que faz isso. O cara que... A empresa que produz encanamento de concreto pra fazer manilhas pra levar água de um lugar pro outro e tá tentando fazer isso de uma maneira um pouco mais competitiva um pouco mais barata pra ver se consegue vender. Eles estão ajudando a levar água pras pessoas. É só que eles estão fazendo isso pra lucro dentro de uma empresa. Por que que a gente vê isso como capitalismo malvadão mas alguém que vai lá sei lá carregar balde de água como um altruísta herói que tá salvando o mundo? Por que que um é herói e o outro que é extremamente mais eficiente em fazer isso e ganhar dinheiro fazendo isso o que é ótimo pra ele porque ele tem até funcionários e depois ele pode usar essa renda pra ir comprar coisas e levar mais riqueza pra outras pessoas ainda? Por que que esse cara a gente condena? Essa é a coisa que eu não entendo e que tem que parar. Não tem nada de errado em querer salvar o mundo pra ganhar dinheiro. Inclusive, se você tem uma ideia faça isso. Ok? Dúvidas nos comentários por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Tchau.